O tráfico de pessoas é um crime previsto no 149A do nosso Código Penal e ele tem algumas formas e finalidades. Por exemplo, aliciar, acolher uma pessoa em tráfico de pessoas com uma finalidade de remoção de órgãos daquela pessoa, submeter a pessoa a servidão, que pode ser, por exemplo, um casamento forçado de uma criança, de uma menina, ou o próprio trabalho escravo contemporâneo, que é um crime já previsto no Código Penal, no 149, no artigo acima, mas que também está envolvendo, porque a maior parte, por exemplo, no Brasil, dos trabalhadores submetidos a uma condição análoga de escrava, elas são traficadas de um ponto a outro no território nacional. E como é que esse crime pode acontecer para que as pessoas estejam alertas a essa situação? Ele pode, através de uma violência, que a gente chama de vis-compulsiva, que é aquela violência psicológica, uma ameaça, olha, se você não for comigo, eu posso submeter o seu filho, a sua família a algum mal, mas ela acontece principalmente através do elemento que a gente chama de confiança, que é o elemento de pessoas próximas que aliciam outras pessoas. Então, assim, um amigo de um amigo, um parente, um tio, né? Alguma pessoa que queira utilizar aquele, aquela pessoa para ou remover o órgão, ou submeter uma servidão, ou mesmo ao trabalho escravo, e a exploração sexual, que também está prevista no Código. Então, é bom a gente entender que esse crime, ele tem uma razão de existir, no sentido de estar penalizado no Código Penal, que é a cadeia econômica que ele movimenta. Esse crime, no mundo todo, ele envolve mais de 3 bilhões de dólares. Então, todas essas situações que são colocadas no Código Penal, elas são situações que vão envolver ou a venda de órgãos, ou a própria venda do trabalho das pessoas, e a exploração sexual, que não deixa de ser também reconhecida hoje pela Justiça do Trabalho como uma forma de trabalho também.